Boa tarde, galerinha do maternal! Tudo bem com vocês? Estão aí todos assistindo os nossos vídeos, participando das lives, das nossas aulas? Espero que sim, porque nós ficamos muito felizes quando a gente recebe uma foto da mamãe, um vídeo da mamãe, com vocês fazendo as atividades, nós ficamos muito felizes! O nosso coração fica até pulando de alegria, viu? E a Tia Thaís está aqui agora para a gente fazer uma oficina. Essa semana, quem lembra qual letrinha nós estamos aprendendo? Quem falou que é o M, acabou de acertar! Muito bem, a letrinha é M! E um dos bichinhos que nós conhecemos essa semana foi a minhoca! Como que é a musiquinha da minhoca mesmo? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou, então eu vou pegar! Minhoca, 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 você é mesmo doido, beijou o lado errado, a boca é do outro lado! Essa é a musiquinha da minhoca que vocês gostam, não é verdade? Então, agora, nós vamos fazer uma minhoca de dobradura, tá bom? Nós vamos precisar de um papel, uma folha, a Tia Thaís pegou uma folha marrom, mas se não tiver marrom pode ser outra cor, ou então vocês podem pegar uma folha sulfite branca, né? E aí vocês pintam de marrom, com giz de cera, ou com lápis de cor, ou também com a tinta, tá bom? Do jeito que vocês acharem melhor! Além da folha, vai precisar de uma tesoura sem ponta e também de uma canetinha preta, mas também pode ser o lápis de cor preto ou o giz de cera preto também, que nós vamos usar só para fazer um olhinho da minhoca. vai ser assim, pessoal, corta uma tirinha, ó, da sua folha, pede para a mamãe te ajudar na hora de cortar, mais ou menos dois dedinhos, ó, Tia Thaís mediu, dois dedinhos e aí você corta, combinado? Cortou uma tirinha de mais ou menos a medida de dois dedinhos, tá bom? E agora, Tia Thaís, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos dobrar. Pede ajuda para a mamãe se for preciso, dobra uma pontinha, dobra a outra e vai dobrando, que vai virar uma minhoca bem divertida. E sabe o que nós vamos fazer depois? Você e a mamãe aí em casa, ou quem tiver com você, né? Às vezes está o papai, às vezes está a titia, às vezes está o irmão, o irmão, quem tiver aí junto com você. Vocês vão brincar de corrida de minhoca. Que legal, né, galerinha? Olha só, já formou a minha minhoquinha aqui, ó. Se eu soltar ela na mesa, vai parecer uma minhoquinha mesmo. Agora, na parte aqui da frente, nós vamos fazer um olhinho nela. Vamos lá? Só fazer duas bolinhas, tá bom? Duas bolinhas de um lado, uma bolinha de um lado, não são duas não, Tia Thaís, uma bolinha de um lado e outra bolinha de outro. Olha só, os olhinhos da minha minhoca, uma bolinha de um lado e a outra do outro. E como que brinca dessa corrida de minhoca? Como a Tia Thaís está aqui sozinha, nós vamos, eu vou só ensinar vocês. Em casa, o que vocês vão fazer? Duas minhocas, ou mais, se tiver mais gente aí, vocês podem fazer mais minhocas, combinado? Eu só fiz uma para mostrar para vocês, mas eu quero que vocês brinquem porque vai ser muito divertido. Quem tiver canudo, né, em casa, pode usar o canudo. Quem não tiver, não tem problema, nós vamos assoprar. Olha só, quero ver quem está bem forte, quem está se alimentando direitinho, comendo coisa que tem vitamina, tomando suco, comendo fruta, quero ver. Agora nós vamos descobrir quem está forte de verdade, que vai ter que assoprar a minhoca nessa corrida. Quem tem canudo, pode ir assoprando o canudo. Quem não tem, vai fazer assim, ó. Está vendo como ela vai longe, nossa minhoquinha? É só assoprar que ela vai bem longe. E aí, eu quero saber quem ganhou essa corrida das minhocas. minhocas. Você, ou o amiguinho, ou a mamãe, ou a titia. Quem ganhou? Qual foi a minhoca mais rápida aí na casinha de vocês? Conta para mim, combinado? Se quiserem filmar vocês brincando com a corrida das minhocas, eu vou ficar muito feliz. Eu, a tia Senna, a tia Lini, a tia Larissa, a tia Vivi, nós vamos ficar muito felizes de ver vocês brincando de corrida de minhocas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É muito facinho, não é verdade? Quero ver vocês fazerem aí e mandar foto e vídeo para a gente. Combinado? Um beijo!